Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, já te convido, se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos aqui, tanto de Free Fire, como dicas de aplicativo, tutoriais e muito mais aqui no nosso canal, tá? Então se inscreve aí e ativa as notificações. Se você já for inscrito, já deixa um like aí, beleza? Pra tá ajudando a gente que tá trazendo sempre vídeos e mais vídeos, aceitando também sugestões, tá? Comenta aqui embaixo sugestões de vídeos que você quer ver aqui no nosso canal. Se a gente não souber fazer, a gente vai estudar e vai fazer aqui pra vocês, beleza? O vídeo de hoje, galera, é a respeito do emulador da Tencent, né? Aqui eu tenho ele aqui já instalado, deixa eu abrir ele aqui, ó. É o Tencent Gaming Buddy, tá? Esse aqui, ó. Eu tô usando a versão beta, pra você utilizar ele é só você ir no Google e digitar emulador Tencent Gaming, igual tá escrito aqui, ó. E vai aparecer o primeiro link, você clica nele e vai entrar no site da Tencent. Você vai procurar lá ele, o emulador, e você baixa ele, tá? Quando você baixa ele, automaticamente ele já baixa o PUBG Mobile, tá? Mas o que a gente vai falar é a respeito do Free Fire, mano. Tá aqui, ó, Free Fire, tá? Eu tenho instalado. Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas como você conseguiu instalar? Cara, quando você instala essa nova versão do emulador, se você já tiver ele, é bom que você desinstala ele, tá? Deleta ele, desinstala o seu computador e baixa novamente a nova versão. Ou você pode vir aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó, nesses três pontinhos aqui em cima e clicar aqui em atualizar. Ele vai aparecer isso aqui e vai tá buscando a atualização do seu emulador, tá? Ele tem que dar aqui, ó, eu já tô usando a última. Se você não tiver usando a última, vai aparecer aqui alguma atualização pra você fazer, você faz ela, tá beleza? Feito isso, galera, se você não tiver o Free Fire instalado, basta você vir aqui em centro de jogos, tá? E aqui você vai rolar pra baixo, aqui, ó, com a setinha do mouse, você vai rolar e aqui vai aparecer, chega mais pra cá pra minha câmera não atrapalhar. E vai aparecer aqui vários jogos. Entre eles tá aqui, ó, Free Fire Battlegrounds, né? E aqui tem ele aqui. Aqui em vez de tá botão jogar, vai tá o botão instalar, tá? Aí você instala ele. Lembrando que a versão é a versão 1.35, é essa versão que tá aqui do Free Fire aqui. Ela tá update dia 13 de junho, que foi a última vez que ela foi atualizada. Há praticamente 10 dias atrás da data que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, mas a dúvida que muita gente tá tendo é a respeito de como utilizar o clique do botão do mouse, aqui, ó, o direito, pra você tá mirando, né? Eu tô usando aqui o emulador, então eu vou abrir aqui o jogo e vou mostrar pra vocês aqui um detalhezinho que tem aqui. Quando você baixar ele, tá? A gente tá lá, você vai abrir ele, tá? E eu vou mostrar aqui agora pra vocês aqui um detalhe, tá? Tá abrindo, deixar ele abrir primeiro pra eu mostrar pra vocês o que eu quero falar. Vou até diminuir. Vou fechar essa outra janela e deixar só ela aqui. Muita gente tá falando assim, ah, baixa o X mouse, control, não sei o que, baixa outro programa que vai dar certo, não precisa, cara. Se você tiver com o seu emulador da Tencent atualizado, você não vai precisar baixar nada, tá? Deixa eu diminuir mais aqui pra poder aparecer toda a tela aqui. Pronto, ó. Quando você entra aqui nele, ó. Tá vendo aqui do lado aqui, ó, default control. Ó como é que tá. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse tecladozinho aqui, o mapeamento de teclas. Você clica aqui nele. Ele vai aparecer desse jeito aqui. O seu provavelmente vai vir aqui, ó, no normal, modo de mapeamento, chamada. Vai tá normal. No normal, o clique direito que tá aqui, ó, ele trava e destrava o controle, tá? Ele trava e destrava a tecla. Nesse se você tiver normal. Se o seu já tiver atualizado, vai aparecer essa outra opção aqui, ó, Smart Key. Aí você clica em Smart Key e já você vai ver que já vai mudar, ó. Clique direito, ó, veio pra cá. No normal, ó, não tem clique direito. O clique direito tá aqui. Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas é só você configurar do seu jeito. Não dá certo, mano. Se eu clicar aqui, ó, e clicar com o botão direito, ele não transforma isso aqui no clique direito, beleza? E se eu puxar isso pra cá, também não vai dar certo. Quando eu clicar com o botão direito, ele vai abrir e fechar a mira, mas não vai funcionar, não vai dar certo. Basta você clicar em Smart Key e pronto, já tá configurado. Aí se você quiser alterar as outras teclas, beleza. Aí o que você faz? Quero alterar as outras teclas, vamos supor que o Granada que esteja... Ó, vou voltar aqui a configuração pra padrão. Deixa eu salvar aqui e vou mostrar aqui na configuração padrão. Deixa eu aumentar, opa, aumentei demais, mas tudo bem, acho que vai dar. Vamos clicar aqui, ó. Na configuração padrão, ó, eu posso alterar aqui as teclas. Deixa eu voltar aqui, ó, restaurar, vai voltar pro padrão. Pronto. Ó como é que tá aqui, ó. Teclado, Gamepad, Smart Key. Vou pôr aqui no normal e vou restaurar também. Pronto. Agora ele tá no modo padrão. Deixa eu salvar. Tá. Agora vamos de novo aqui no mapeamento de teclas. Ó. Aqui ele tá no normal, então eu coloco Smart Key. Quando eu escolho Smart Key, o clique direito já vem pra cá, ó, pra mira, tá? Só basta fazer isso, tá? Só fazer isso aqui já tá ok. Aí o que você vai fazer? Eu, por exemplo, eu uso, pra Granada, eu uso a letra G. Então, aqui, ó, deixa eu chegar pra cá pra ver. Aqui onde tá o 4, eu uso a letra G. Então, eu coloco aqui o G, tá? Vou pôr o G. Pronto. É o G que eu uso na Granada. Tab aqui normal. Número 2 tá aqui, tá ok. A mira tá aqui. É só isso que eu faço. Eu acho que é só isso. Vamos entrar na partida pra gente ver. Salvei Smart Key, né? Aí agora eu fecho essa parte aqui. Ó. Quando você entra, ele já deu aqui dizendo que ele já travou ali o mouse. Aí o que você faz? Você vai destravar. Vocês viram que apareceu uma mensagem ali? No meu caso, tá no pontinho aqui do teclado, tá? Ó. Ele já tá movimentando pelo mouse, mano. Pelo mouse aqui, ó. Isso aqui já é pelo mouse, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? F11, eu vou pra tela cheia. Beleza? Ó. Pra sair da tela, no caso, eu tô usando o pontinho aqui de cima do lado do 1. Eu vou pôr aí do lado da tela pra vocês verem aí. Eu tô usando essa tecla aqui pra tá te travando e destravando o mouse, tá? E agora vocês vão ver que já, ó. Com o clique direito, ele já vai virar a mira. Deixa eu pegar uma arma aqui pra mostrar pra vocês. Peguei aqui uma arma aqui já. Beleza. Ó. Com o botão direito do mouse, mira, ó. Viu? Mira. Aí vira a tira ali. Correr. Ó. Correr. O shift tá no correr. Tá. Fileber. Aí tá 100%. O AW. Ó. D. W. A. S. Funcionando normal. Tab. É a mochila. O legal desse simulador é que quando você entra na mochila, diferente do BlueStacks, eu entro na mochila, já aparece a setinha aqui, ó. Já pra eu mexer na mochila. Se eu apertar o Tab novamente, ele já sai e volta pro tiro normal, tá? Vamos lá. Vamos atrás de alguém aqui. A letra, ó. No caso, pra eu ir pra mãozinha ali, ó. Pra mãozinha, é o 3. Depois você configura do seu jeito, mano. Mas o importante é o clique do mouse, né? Que é o direito, né? Pra tá na mira. Pra ficar igual os jogos... Tipo contra o Strike, que era antigamente, né? Que os pessoal jogavam. Então, ele vai tá na de trás. Pra eu ir pra mão ou pra pistola, é o número 3. Certo? Pra pegar as coisas é no F. Normal. Correr tá no Shift. Tá ali as letras, né? O 4 tá pra eu chamar airdrop ou pra mudar ali a bolsa. O 5, por padrão, tanto aqui como no BlueStacks, é pra você usar o kit, né? Ou usar a arma, o item que tiver ali naquele lugar ali do kit. Deixa eu pegar aqui o F. Ó o cara ali me atirando. Nossa. Vou pegar um cover aqui. Usar aqui um kit. Ó. Como eu falei, eu tô arrancando o kit. Número 1 é a arma primária. Já tô com o número 1. Toma em bala, toma em bala. Vou morrer. Uh! Morreu! No último. Vou pegar um cover aqui pra eu usar o kit. Caraca, velho. Quase que eu fui pro saco. Sorte que eu dei a bugada ali, hein? Aproveitar enquanto eles ainda não tiram essa bugada. Apesar que eu detesto essa bugada de mira, velho. Eu detesto. É muito chato, velho. É muito apelativo. Número 2. Arma secundária. FFF pra coletar, coletar, coletar. Vou pegar o kit. Colete. Vamos pegar um cover aqui pra gente poder trocar. Arrumar aqui, mano. Então, vou rolar mais um kit aqui. Eu peguei dois ali dele. Cara, na minha opinião, esse emulador, ele é quase que perfeito, cara. Ele só não é mais perfeito por conta de uma coisa bem chata que tem nele, que é o fato de você não poder falar quando você tá em squad, quando você tá em duo. Você nem fala e nem ouve o seu parceiro, a sua equipe, cara. Isso é um problema que tem no emulador da Tencent, que eu não sei porque que eles não resolvem isso. E todo vídeo que eu faço, a maioria dos vídeos que eu faço sobre esse emulador aqui, as pessoas não assistem o vídeo todo e depois vai nos comentários e perguntam, resolve o bug do microfone. Não é bug, mano. É problema mesmo no emulador. Não é a pessoa que vai fazer isso. Mas teve uma pessoa que comentou uma coisa que eu achei muito interessante, é utilizar o Discord. Você utiliza o Discord ou você pode usar o seu celular e fazer uma chamada em grupo de voz aí com todo mundo e todo mundo usar, né? Ó, tem outro ali. Olha, dá uma voz que vem. Eita bugzinho do capa nojento. Bora atrás do cara. Ô, bug nojento. Bora lá, bora lá, bora lá. Cara, eu queria ter mais... Mais jeito de fazer game play, só que eu não consigo fazer, mano. Eu sou muito... Muito ruim. É verdade. Aí não dá pra fazer game play, né? Ó, o jogo tá dando mais travada, mas é por conta do meu computador, que tá sem placa de vídeo, mano. Eu tô só com a placa... A placa dele mesmo, a placa mãe dele, que é a placa de vídeo. Aí por isso que dá umas travadas, tá? Apesar de que o meu computador é o i5, mas mesmo assim ele trava porque ele não tem de placa de vídeo, mano, não precisa de uma placa de vídeo, né? É o i5 de terceira geração, então ele trava. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o i5 é bom, pô, não sei o que. Não, mano, não depende. Você tem que ter uma placa de vídeo. Calma aí, caramba, eu tô levando bala. E eu tava em cima do cara, ó. Ali, ó. Ó, começou a dar umas engasgadas, velho. O cara tá aqui. Ah, agora não deu certo. Eu ia fingir que eu era boot. Mas beleza, olha a Dima 2, mano, hein? Que o quê, né? Firmeza, galera. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui da tela cheia. Espero ter resolvido aí o problema de vocês, principalmente na questão do clique direito do mouse. Então é só você vir aqui, ó, nos controles e escolher essa função aqui, ó, Smart Key, tá? E depois você configura o resto aqui. Só não mexe nessa parte aqui de botão direito, mano. Aí vai tá tudo 100%, beleza? Então eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. E aí 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 E aí